Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Tirei uma folguinha ontem, vocês perceberam? Teve vídeo, ontem teve live. Mas a gente tá voltando aqui pra dar uma recapitulada nos acontecimentos da quarta-feira. E um acontecimento muito positivo, um acontecimento muito legal. Foi a renovação de contrato do Thiago Heleno com o Atlético. Até 2022, vamos ter mais dois aninhos aí de general, umas duas temporárias de um cara que chegou com algumas dúvidas. Foi um zagueiro que rodou muito, passou por grandes clubes do futebol brasileiro, e uns foi bem, outros nem tanto. Mas nunca teve o nível de atuação que conquistou aqui no Atlético. Foi realmente um cara que se consolidou. Já são mais de 150 jogos com a camisa do Atlético. Isso ignorando o fato do grande tempo parado pelo doping, fez gol de título da Sul-Americana, enfim. Sempre que esteve em campo, conseguiu corresponder muito bem. A renovação do Thiago, acho que cai muito no mesmo nível da atuação do Rony. Não tô falando em questão de importância, apesar de achar o Thiago o melhor zagueiro do Atlético, junto com o Bambu, muito pau a pau, e o Rony a referência ofensiva. Tô falando em questão de moral, questão de confiança. O Atlético perdeu o Thiago Heleno pro restante da temporada, como teve risco de perder, afinal, teve interesse do futebol japonês, a gente já tinha dado essa notícia aqui no canal. Ia ser péssimo pra autoestima do clube, pra autoestima do torcedor. Porque se você levar em consideração um líder do vestiário, capitão da equipe, sair e deixar o clube no começo da temporada, e deixar uma zaga super jovem com o Halter e o Bambu, sendo as referências ali, você poderia subir o Bosa, subir o Valga, tem o Zé Ivaldo também pedindo passagem no grupo, mas você deixaria uma zaga muito vulnerável, uma zaga muito jovem de idade, numa posição que ter jogadores mais importantes, mais experientes, é muito importante. A gente viu o Atlético interessado em alguns zagueiros ao longo dessa janela, acabou não conseguindo acertar com nenhum, mas, por exemplo, o Leandro Castan, zagueiro do Vasco, que é um zagueiro que também, passagem por futebol europeu, campeonais de retadores com o Corinthians, é um cara que também já tem uma bagagem, e o Atlético já tinha demonstrado interesse nele. Então, muito positiva a permanência do Thiago, poderia deixar uma posição muito importante, porque a zaga é muito vulnerável, e é um ânimo a mais nessa semana de decisão, a renovação dele, a gente está esperando a renovação do Rony, o Atlético luta para conseguir esse dinheiro, para pagar as luvas prometidas, para conseguir essa assinatura, mas numa semana de decisão, qualquer boa notícia vale, e vale demais. E essa notícia da permanência do Thiago é muito boa, é um cara que, como eu falei, eleva o patamar da posição no clube e bota as zagas do Atlético, a zaga do Atlético é entre as melhores do Brasil. Se você pensar, ah, Jeromel e Kahneman, Coeste e Moledo, enfim, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, muitas zagas têm até mais nome que, por exemplo, Thiago Heleno e Robson Bambu, jogadores com mais hype, com mais, enfim, mais desempenho, qualidade técnica, eu acho que poucas têm o mesmo nível de rendimento dessa zaga que o Atlético montou para 2020. Com a saída do Léo, que eu imaginava também que era o titular, acho que vai acabar se consolidando Bambu e Thiago, dois zagueiros que também tinham proposta, o Bambu também teve sua permanência ameaçada, mas acabou ficando. Eu acho que até uma zaga melhor que a zaga considerada titular nas últimas temporadas, que era Thiago e Léo Pereira. O Bambu tem um nível mental, tem um desempenho mental nas grandes decisões, melhor que do Léo. O Léo acabava falhando muito nos jogos decisivos. Mas é isso, rapaziada. Feliz com a permanência do capitão, feliz com a permanência do general. Vamos ver como vai ser esse 2020 do Thiago Heleno. Tenho certeza que vai ajudar bastante o Atlético, assim como ajudou em 2019, quando voltou de lesão. Deixem um comentário, like, deslike aqui, opinião de vocês sobre a permanência do Thiago, opinião de vocês, quem deve ser a zaga titular do Atlético? Eu acho que o Thiago é incontestável, mas vocês jogarem ali com o Halter ou com o Bambu. Minha opinião é o Bambu, beleza? Tamo junto, é nóis.